O Flamengo tem uma bolada a receber, por incrível que pareça, da Rede Globo. Vamos entender isso aí. Oi, pessoal, tudo bem? Para começo de conversa, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para receber sempre uma notificação quando um vídeo subir por aqui, tá? Bom, o Flamengo, como eu disse, tem uma bolada a receber da Rede Globo, né? A emissora de TV com a qual travou aí uma batalha jurídica, que só acabou ontem, né? Pela transmissão do jogo pelo Campeonato Carioca, amanhã contra o Boa Vista. Mas essa grana diz respeito ao Campeonato Brasileiro. E para explicar isso, eu vou tentar ser bem simples em relação à questão dos direitos esportivos de televisão que os clubes negociam, né? Porque é uma conta um pouco complicada, mas eu vou ser bem claro aqui, vou tentar ser, tá bom? Para você entender aí. É o seguinte, como é que funciona a venda dos direitos para os jogos do Campeonato Brasileiro? Cada clube recebe uma parcela igual, todos, equivalentes a 40% desse total. 22 milhões de reais. Todo mundo, todos os clubes da Serie A, os 20 clubes recebem 22 milhões de reais certos, tá? Outros 30% dizem respeito ao número de jogos transmitidos na televisão. Os outros 30% dizem respeito à classificação do Campeonato, tá? Então eu vou falar especificamente desses 22 milhões de reais em relação ao Flamengo, tá? Os 40%. Como é que a Globo paga isso? No primeiro semestre, ou seja, de janeiro a junho, paga 75% desse montante. E de julho a dezembro, 25%. Só que entre março e junho, a Globo só pagou 30% da parcela mensal, tá? E o Flamengo tem, portanto, e aí ela fez um acordo com os clubes. Olha, eu vou pagar 30% nesses 4 meses, né? Repetindo aqui, março, abril, maio, junho. Mas em julho, aí eu pago os outros 70% de cada um desses 4 meses. Então o Flamengo tem a receber da Globo a partir de amanhã 8 milhões de reais. É o que vai entrar nos cofres do Flamengo, né? E aí resta saber a data exata, mas isso aí começa a valer a partir de amanhã. O Flamengo tem esses 8 milhões de reais a receber. É uma boa grana, principalmente em tempos aí de pandemia, principalmente em tempos em que o Flamengo não tem o patrocinador do calção, né? Azeite Royal saiu, o Flamengo tenta na justiça conseguir uma indenização. Por isso, né, o patrocinador ali do calção paga por ano, no caso do Azeite Royal, pelo menos era 3 milhões de reais. Então o Flamengo recebe quase 3 vezes o valor desse patrocínio do calção, tá? Então é bem importante essa conta, tá? Mais uma notícia rapidinha do Flamengo. Nesta madrugada o Conselho Deliberativo aprovou por maioria o patrocínio do Flamengo com o Banco Regional de Brasília, o BRB. Portanto o patrocínio está sacramentado. Amanhã contra o Boa Vista o Flamengo vai estampar a marca do banco na sua camisa, começando essa parceria de 3 anos prorrogáveis por mais 2, né? Em que o Flamengo vai receber por ano, certamente, no mínimo, 32 milhões de reais. Tá bom, pessoal? Valeu. Espero que vocês tenham entendido essa questão dos direitos. É meio complicada, mas sabe que no fim das contas o Flamengo tem cerca de 8 milhões de reais a receber da Rede Globo. Por mais contraditório que possa receber de respeito ao Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem os direitos negociados com a Globo até 2024. Tanto de televisão quanto streaming também, tá? Com a Rede Globo. Então até 2024, pelo menos, o Flamengo vai transmitir seus jogos do Campeonato Brasileiro na Rede Globo. Beleza? Um abraço. Saudações. Tchau. 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 Obrigado.